Música Olá, você já ouviu falar em Design Thinking? É uma técnica utilizada pelo mundo corporativo para encontrar as melhores soluções e também para atender as exigências de mercado. Quer ficar por dentro do assunto? Então se liga na primeira matéria do A15 Movimento de hoje. Nos últimos anos, com as constantes evoluções tecnológicas e a globalização da economia, surgiram inúmeros produtos e serviços similares em características, funcionalidade e preço. Frente a tantas opções, o consumidor sente dificuldade para escolher a que melhor atenda às suas necessidades. E por isso, em qualquer setor do mercado, existe a necessidade de criar modelos inovadores de negócio que possibilitem um contato emocional efetivo com o cliente, tornando a experiência inesquecível e definitiva. E é nesse contexto que entra o Design Thinking. O Design Thinking é um conjunto de ferramentas usadas na metodologia de projeto, a princípio para desenvolvimento de produtos, hoje utilizada para serviços também, que auxiliam no desenvolvimento dos projetos e isso é usado em princípios de empreendedorismo e projetos empreendedores. São ferramentas mesmo, como brainstorming, como persona e outras tantas. Trata-se de uma forma de pensar que ajuda a resolver diversos problemas de todos os tipos. É uma junção entre o pensamento corporativo e o pensamento criativo, que combina os desejos e necessidades do público com as possibilidades de realização tecnológicas. Existe um certo dinamismo. O mercado tem usado bastante. Então, são várias empresas que estão nesse contexto. No contexto das startups, empresas que estão trazendo ideias novas para o mercado. Então, como essas ferramentas têm um certo dinamismo, isso alavanca ideias, produtos, para chegar no mercado de uma forma mais rápida. Na prática, o Design Thinking é um processo dividido em etapas. Inicia-se com a definição. É nesse momento que surgem os questionamentos em grupo. Em seguida, entramos na fase de empatia. É nessa etapa que vamos observar os usuários e contextos em que eles estão inseridos, a fim de encontrar padrões de comportamentos e sentimentos. Na sequência, adentramos a fase de visualização. Faremos três escolhas de soluções para o problema. A mais provável de agradar ao público. A escolha que mais agrada o grupo. E, por fim, a aposta. Aquela que o grupo acredita que pode ser a solução mais adequada. Então, damos forma às ideias e iniciamos a fase de protótipo, que pode ser feito de várias formas. Em uma parede post-its ou objeto, por exemplo. Os protótipos são uma excelente forma de testar a funcionalidade e entender melhor o que o usuário deseja. E, por fim, chegamos à quinta fase. Teste e melhorias. Aqui é ideal que os usuários testem as soluções para ter feedbacks mais precisos e ainda aumentar a empatia. Ele é a maneira de você desenvolver, a partir de uma ideia, um negócio, serviço ou produto. Então, no empreendedorismo, ou em projetos empreendedores, que é a componente em sequência de princípios de empreendedorismo, ela culmina, termina com um projeto de uma empresa, de um negócio novo, de um serviço ou de um produto. E essas ferramentas ajudam na definição, na concepção desse produto e serviço. Afinal, encontrar soluções é um desafio para os profissionais do futuro. Por isso, o design thinking é algo que estará cada vez mais presente na vida das empresas. Encontrar novas ideias para solucionar problemas não é uma questão apenas das empresas. Isso acontece também com escolas e universidades. E agora você vai ver uma iniciativa que busca solucionar um velho problema que aflige boa parte dos estudantes do ensino médio. Olha só. Se você pudesse perguntar a um aluno do ensino médio quais as matérias mais difíceis que ele estudou durante a vida estudantil, provavelmente ele responderia que matemática é uma delas. E a maioria dos estudantes pensa do mesmo modo. Então, vamos verificar que eu peço, será que o ângulo é de 90 graus? Porém, a matéria é muito mais importante do que aprender a calcular. Ela estimula o raciocínio, habilidades cognitivas e a criatividade, por exemplo. A matemática não tem sido muito bem tratada no ensino médio fundamental. É considerada uma disciplina difícil e que as crianças têm muita dificuldade de aprender matemática. Quando a gente sabe que a matemática é extremamente importante e fundamental para a formação de um profissional de qualquer área. Isso é fundamental. Pensando nisso, o programa de extensão em matemática da Universidade Presbiteriana Mackenzie criou o CalcMAC, um projeto gratuito voltado para alunos que estão no terceiro ano do ensino médio ou nos cursinhos pré-vestibulares. Resolvemos fazer um projeto, que é um projeto com temas para vestibular, exclusivamente de matemática, e que vamos usar, estamos começando hoje, a sala de aula invertida. Eu penso que isso vai auxiliar muitos alunos e acho que a conclusão realmente vai ser após o vestibular. Nosso objetivo é ensinar a matemática, o básico, fundamental, necessário para quem pretende fazer uma faculdade. Além da sala de aula invertida, com material didático disponível online antes das aulas, os alunos contarão com aulas presenciais três vezes por semana durante quatro meses e com os professores do curso de matemática da Universidade Mackenzie. É um projeto que auxilia não só a entrada na nossa universidade, como também a escolha do aluno. Não está se obrigando a nada, está se oferecendo. Eu espero que eu possa aprender matemática, solucionar as minhas dúvidas, para prestar um vestibular bom, com o melhor desempenho. Bem, mas se você já tem afinidade com números e cálculos e está de olho nas oportunidades que o mercado oferece nessa área, então se liga nessa dica. A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece o curso superior de matemática nas modalidades presencial e à distância. Acesse o nosso site e saiba mais detalhes. Na primeira parte dessa matéria, falamos sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade em dois regimes diferentes. O regime geral, que é direcionado a todos os trabalhadores regidos pela CLT e o regime próprio dos servidores públicos. Hoje, vamos falar de mais três tipos de aposentadorias. A especial, por invalidez e a compulsória. E quem vai nos ajudar nessa missão é a professora Zélia do curso de Direito da Mackenzie e procuradora regional da República. Esse tipo de aposentadoria abrange os trabalhadores que estão sujeitos a situações que prejudiquem a saúde e a integridade física por conta da atividade que exercem. A legislação estabelece que é 25 anos, 20 ou 15, dependendo da atividade. Mas eu diria que 95% das atividades especiais permitem aposentadoria com 25 anos de contribuição. Nesse caso, não tem o fator previdenciário. A aposentadoria especial no serviço público, a Constituição, ela determina que tem que ter uma lei complementar para regulamentar a aposentadoria especial. Como não foi regulamentada a aposentadoria no serviço público ainda, o Supremo Tribunal Federal tem determinado que se apliquem as regras do regime geral. A aposentadoria por invalidez é um benefício direcionado a pessoas incapacitadas totalmente e sem possibilidade de reabilitação para o exercício da atividade. Nesse caso, a legislação exige uma carência de 12 meses e ainda dispensa em algumas situações, como no caso do acidente do trabalho, e vai ter um percentual de 100%. No serviço público é um pouco diferente desse cenário, ele vai se aposentar por invalidez. Só que o valor do benefício, ele só será 100%, 100% da média ou 100% da última remuneração, dependendo se entrou antes ou depois da reforma da Previdência, ele só vai ser, esse percentual só será de 100% se for acidente do trabalho ou aquelas doenças que a legislação estabelece. Se não, é proporcional o tempo de contribuição. E por fim, o último tipo de aposentadoria que só existe para o regime do servidor público, a compulsória. No serviço público, aos 75 anos, o servidor público é obrigado a sair do serviço, mesmo que ele não tenha o tempo mínimo para se aposentar por tempo, mesmo que ele não tenha a carência mínima para se aposentar. Sim, existem vários tipos de aposentadorias que variam de acordo com a situação de cada trabalhador. Fique atento e de olho nas mudanças. Existem discussões que apontam para uma nova reforma previdenciária. Eu fiz esporte a vida inteira. E quando eu entrei no Mackenzie e vi que tinha esse incentivo, e a possibilidade de ter também um equilíbrio ali de saúde e bem-estar ali também dentro do ambiente da faculdade, eu me envolvi com esse lado. Eu trabalho numa indústria química, a Givaudan. A Givaudan é líder global de aromas e fragrâncias. Faço um trabalho no Mackenzie semestral, onde uma turma, por semestre, eu faço uma apresentação de inovação. E aí essa troca é super interessante porque eu ensino, mas eu também aprendo muito com eles. O Mackenzie foi um lugar onde eu me encantei. Quem é Mackenzieista comenta que é quase uma religião, eu sou Mackenzieista. Inovação e tecnologia é um dos principais temas abordados na 30ª semana da Escola de Engenharia, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A semana tem como foco agregar conhecimentos que podem ajudar tanto na vida pessoal e principalmente profissional do futuro engenheiro. A engenharia é o principal vetor de desenvolvimento de qualquer país. Então, mais do que nunca, para que nós possamos gerar riqueza no país, a produção de novos produtos, o aperfeiçoamento deles é fundamental. Não se faz, por exemplo, uma engenharia apenas do ponto de vista operacional. Não é esse o nosso propósito. Aqui na nossa universidade, a busca da inovação e do empreendedorismo é fundamental para que nós possamos formar os nossos alunos com uma nova mentalidade. Nós somos tradicionais em inovar. A nossa Escola de Engenharia, com 120 anos e compondo agora a 30ª semana da engenharia, é fiel a esse mistério de inovar, também inova, porque hoje, no mundo competitivo em que nós temos, fica para trás aquele que não inovar. A Escola de Engenharia, neste evento, mobiliza esforços acadêmicos e institucionais para que os alunos e professores acompanhem os crescentes desafios científicos e tecnológicos. O foco desta semana é exatamente esses processos. Como é que a gente, dentro das diversas engenharia, consegue transformar o conhecimento em inovação, em algo que o mercado possa dar uma utilidade a ele. E os temas, então, foram escolhidos dentro deste panorama. Olha que prédio enorme! Nele, vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Bem, o nosso programa está terminando, mas a nossa equipe de repórteres e alunos de jornalismo está preparando mais matérias para você. E eu mostro na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.